E aí galera, eu sou o MCJP e bom, hoje eu vou responder algumas perguntas aqui sobre mim que o pessoal colocou lá no Twitter, certo? Bom, o Whindersson colocou assim Quanto mais demorar pra sair a segunda temporada, mais a dívida do JP com aquele véi a Jota Pilantra aumenta. Pense nisso Netflix Acho que é isso mesmo, tô ansioso aí pra segunda temporada pra ver se eu vou conseguir pagar toda essa dívida Agora o Ren colocou assim É isso que o MCDONI vai fazer na próxima temporada de Sintonia, se ligue aí Meus alunos conversando como ganhar dinheiro fácil Pegar 40 mil emprestado com a Jota, contratar um marcador de aluguel para uma Jota por 5 mil Gente, pesado Tomara que o DONI não faça isso Alguém lê isso aqui pra mim? Eu sou o Bilíngue Não, agora não é o Brasil, tem que ser um mero em Menecer do JP A pessoa falou que tem que se mudar pro Brasil porque não estão deixando ouvir suas músicas lá onde essa pessoa mora Tá falando que suas músicas não estão disponíveis Nossa, eu passo por isso, já aconteceu com vocês também E aí, a gente vai colocar e não dá? Nossa, muito deus votos, brincadeira Bom, vem pro Brasil então e vai no Show Branco pra escutar o Bilíngue Não sei vocês, mas eu já gostava do JP desde quando ele era um mini vaqueiro Aí colocaram a foto quando eu tava no menino da porteira e depois o Calvões mandando lá Bom, legal, mudou muita coisa, só o chapéu Impacto cultural É, aceitou e gostou MC JP, MC M10, XX de ARD Aí tá uma barriga cheia Old Town Road, um mais X E tá uma barriga bem pequena Não sei, aquele jeitinho brasileiro Agora, Ludi já colocou Maratonei e sintonia Showzinho do JP E tinha certeza que conhecia ele de algum lugar Bem, de vários lugares Um, menino da porteira Dois, Jerônimo Campanhia do Bonino e a menina do Brasil Três, Janjão e Chiquititas E quatro, mini repórter do CQC É isso aí, essa tá conhecendo bem Para Lívia colocou Eu muito eclética nos stories do MC JP num dia pra na vitória Ah, deixa ela de novo Eu muito eclética nos stories do MC JP num dia e na vitória no outro Um pouco de droga, outro de salada, né? Como assim, né? Que loucura Agora a vitória O vídeo do MC JP dançando é tipo aquele vídeo do MC Pedrinho cantando Não vou se impar de assistir Ligada com os pensamentos impuros Caladinha Não pode falar isso O horário não permite João colocou Paula Fernandes Calma aí Paula Fernandes tinha que aprender com o MC JP Em como fazer uma música gringa em português Sentou gostou É uma música boa demais É isso aí Eu acho que tô melhor com quem chama não Tô brincando Mas é isso aí Muito obrigado Todo dia Eu tento superar Calma, agora ó Todo dia eu tento superar a bunda do MC JP Meu pai, que bunda é essa? Aí coloca uma foto da minha bunda aqui Gente, não pode fazer isso É uma chifada que eu tocou Meu Deus, agora liguei tudo Não precisa tapar o MC do ano É isso aí Você descobriu a charada do ano Acabou Essas foram as perguntas Espero que vocês tenham gostado E também tem heróis Valeu Valeu Tchau